Olá, como vai? Diz aí, você já reparou que se acrescentarmos alguma parte no final das palavras, é possível formar palavras novas? Essas partes finais são conhecidas como sufixos, mas você não precisa se preocupar em decorar esse termo, o importante é compreender a sua função. Esse processo de formação de palavras em que há o acréscimo de uma parte no fim é muito comum e tenho certeza que você usa várias palavras desse tipo. Vamos observar alguns exemplos. Cantar, cantor, canto, cantoria. Observe que todas essas palavras têm a mesma base, cante, e que o final delas é que mudou. A uma foi acrescentada ar, a outra or, a outra o e a outra oria. Casa, casinha, casarão. Note que todas as palavras têm como base, cas, e que a elas foi acrescentado um final diferente. Uma terminou com a, outra com inha e outra com arão. Jogo, jogar, jogador. Observe que a base das palavras é a mesma, jogue, mas que o final não. Uma termina com o, outra com ar e outra com a dor. E aí, reconheceu alguma palavra? Bom, agora quero te mostrar uma propaganda em que há o uso de uma palavra tal qual as que estamos analisando. Dá para viver na cidade com um pezinho na praia. Note que o termo pezinho é uma adaptação da palavra pé, que perdeu o acento e ganhou a parte finalzinho. E a palavra pezinho, além de estar relacionada com o produto anunciado, a sandália, quando observada em conjunto com outros elementos da propaganda, indica que é possível combinar a sandália, um item normalmente utilizado na praia, com o dia a dia das cidades, que é marcado no anúncio pelo grafite, uma manifestação artística muito presente no meio urbano. Dessa forma, a combinação desses elementos citados cria a ideia de que a sandália, o produto anunciado, pode ser usado em qualquer lugar, não apenas na praia, mas também no cotidiano das cidades. Viu só como os sufixos, as partes finais das palavras, realmente estão em todo lugar? Observe mais isso e também brinque de formar novas palavras. É possível fazer tantas combinações. Com o sufixo "-ista", por exemplo, podemos formar palavras que remetem a profissões, como oculista, florista, taxista. Já com o sufixo "-mente", podemos formar simplesmente, frequentemente, legalmente. Com o sufixo "-ante", podemos formar derrapante, informante, iniciante. Agora é a sua vez. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima!